Surfe Comecei no bicicloss quando eu tinha 11 anos e quando eu tinha 14, comecei a saltar em terra Aos 15, 16, comecei a entrar em rampas e indo aos shows de Dave Volker Eu o vi saltando e fazia manobras incríveis Tenho foto dele na parede, eu o admiro muito e agora ele vem me assistir, é demais Com o tempo eu o vi crescer, sua habilidade é realmente incrível Um dia ele disse uma coisa engraçada, que tinha sugerido para a GT me contratar Eu disse, tá legal, pensei que era brincadeira Eu disse ao chefe da equipe para contratar o cara, porque ele seria algo especial Dois dias depois ligou o Woody Edson, chefe da equipe GT Bikes, desde então estou na equipe Eu participo de provas em terra desde os 16 anos Para saber se você é bom, a bicicleta pode ajudar Depende da disciplina, porque você é o treinador e treina sozinho Pode ficar sentado em casa e não aprender nada Ou sair para andar e se divertir nas trilhas todo dia Mas seu estilo nasceu da prática de saltos em terra É legal andar com ele O estilo de Mike talvez seja o melhor que tenham visto, ele sabe tudo e é consistente Ele é famoso na terra, mas anda em qualquer lugar Está sempre mudando de estilo, eu gosto das suas manobras Quando resolve fazer algo, faz com perfeição Ele faz manobras que nunca ouvi fazer antes Resolve tentar algo novo e sai perfeito Uou, não esperava isso dele É ótimo piloto, gosto do seu estilo Gosto de ver esse garoto Nós brincamos com a bicicleta Há quem diga que somos crianças, mas tudo bem No fundo, todo mundo é criança Ontem eu estava andando no parque, fazendo algumas manobras mais técnicas Estava motivado para tentar, estava animado para isso Para uma pessoa que não anda de bicicleta, fazer manobras na primeira vez, a sensação é inexplicável Acho que foi isso que me deixou ligado no esporte Não posso parar, porque a sensação se renova sempre Estou me divertindo agora É muito legal saltar e andar em estilo livre e também nas rampas É diversão sem parar Mike é um bom garoto Mike é muito boa gente, eu o conheço há dois anos Mike é gente fina É gente muito fina Quero ser amigo de todos Qualquer um pode andar com ele, cara Ele dá muitas dicas Não quero inimigos Não é como os outros que vivem isolados Ele tem um bom comportamento Quero agradecer minha namorada, Heather, que sempre me apoia Todos os dias me lembro de onde vim Sou um garoto que mora aqui perto Que adora o biciclose e teve a sorte de ter essa chance na vida Se tudo acabar amanhã, a badalação, a grana e os patrocinadores continuarei na minha Eu ainda vou correr